Estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, ajudem aqui. Estão aqui. Vou pôr a gija. Já deixo toda esta alineagem. Há ali um homem. Ó o B. Estás fodido cabrão. Ah foi. Matei o Mortar já foi. Eu estou no B. Vou ir para o A. Não ir para o B. Não ir para o B. Está aqui um tal e um tal e um tal e um tal. Carai, deixa morrer. Deixa morrer. Vai online. Next. Ele só tem o B. Não, mais rei. Não tem mais nada. 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 Vamos ao Edward. E o Edward ou Charlie. Estão mais perto do Edward. Estão mais perto do Edward. Não tem mais nada. Eles já estão no A. 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 Não tem mais nada. 90 FPS. Vamos embora. Não tem mais munições. Estão no A. 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 Opa! Isto é só snipe a dentro! Só cheater! Show o caralho! Só cheater! Mas não há cheater! Isto é meu filho ainda! Mas vocês já criaram um squad ou ainda não? Caralho! E por aí agora? Não dá para criar já! Há squads! Não dá! E tens de ser o primeiro deles! Não dá! Não dá! Não dá! Estou a dizer que não dá a mim! Não estou em squad nenhum! Estou a sair da squad e agora vou te encontrar! Queria ir dar já! Ah! Vamos lá! Ah! Pede a minha! Uai onde eles nascem! Para aí! Para aí! Opa! Ele volta agora! É para mostrar o que é que faz! Olhe aqui! Olhe aqui! Agora o centro e filha dada. Está um tanque no barco. Ah pá, o gajo matou aqui 3 ou 4. Vem um médico, dá-me reza. Olha como é que este shikar de merda não morre. O treinador inteiro, meu. Ando para aqui ao... Alô, temos um ajuste. Shikar de merda. Temos a tipo toda nube. Temos as páibas toda nube. Temos as páibas toda nube. Não, todos mais melhor. Deixando ser o bestia armada. Temos as páibas. Temos as páibas. Temos as páibas. Claro que estão. Olha, uma granada me explodindo. Dá-me reza, cabrão. Não faz parte da puta que os metros estão a sair de bola, cabrão. Mais, mais, não é? 4x3x2 dá-me reza. Para nada até contra. Pugis o caralho. Não há boas no bito, não há boas no bito. Vamos. Vamos. Não, mas eles estão dando tudo muito. Eles que cedrem. Anda, tã. Acabaça. Foda-se, está a 96 e está a furá-lo para aqui, meu. A 96. Oh. Puta deus. Não quer ganhar nada. Olha, uns já o mandei de mortar. Vai buscar aí. Também vais. Eles estão fugindo. Vão fugir. Vou pegar os caralhos. O que é isso? O que é isso? Não se vê nada Não se vê nada Estão aqui Estão lá em cima no A Estou 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 lá em cima no A Esquebra o Sniper ali acampados Os gentes de merda Olha onde tem um tanque Bom Puta em cima de um Vem o tanque Vem o tanque Estou lá em cima Eu vou passar por ali Tentar Vou, vou, vou Vou lá E isso é esta merda, já levei uma sniper dela no chente de merda acampado lá embaixo da etapa no chente de caralho A campada de chameira da merda Não tem nada de matar os meus coelhos Olha lá que estão ali, não se ligaste, não se ligaste, então eu fui a espada Você é venida de caralho Será que eles estão atrás? Salve uns marcos Será que é do Charlie? É ovo a Castillo Eles vão sair Agora vai o Charlie Está muito frio Está muito frio E roubaram muito o carro Está vindo a cavaia ou não é tio E nasceu outro atrás dele Ah pá, não acredito Não o matei Tenho ginja, marquem os gás Caralho, tenho ginja Estão bem atrás, onde a gente vai Estão bem Onde há? Ah Oh, morri Pronto Provaça de granada Timo Oh, estão aí no C os gás Caralho Temos a perder o A Temos a perder o A Temos a perder o A Oh, estão aí, olha Onde tu estavas Estavam aqui gás Oh dog Estavam aqui gás Já tu ouvi snipers, meu Que nojento Que nojento Nojento Só snipers Só o caralho É que não posso pôr ginja Estás a ver que é só snipers Fico lá Lá Campo aberto Não Eu tinha que ter fome Se não Nãoisia Eu tenho que tirar um hito Mas não sei Tome Não sei Não sei Que eu tenho que tirar um hito O que é que é que é que é que é que é que é. Cuidado agora! Sturm soldat! Nós temos tomado o objetivo. Sturm soldat, guarde-se na mão! Preciso, machinagem! Preciso, espéria! Eu só morri. Olha, morri. Granada. Fraga, granada. Amorres. Morres também. O cara já morri na minha grada, morreu na minha incendiária. Gente, merda. Eles estão. Marquem-nos que eu tenho os inimigos. Caralho, está ali um. Vou pegar você. Sturm soldat, atentos de volta! Estão procurando as snipers. Estimando. Estimando. Estimando os objetivos. Estimando. Sniperes fudidos Sniperes lost Vai buscariii Sniperes lost Ah pfff Não há nada Não consegui fazer os 15kg mais tarde Não é possível Qual arma é? E3-5 Vamos ler isto onde a gente estava Como é que se chamou o mapa onde a gente estava? Nós não fomos estar a gente queria achar isto no filme Olha agora aparece os pontos O caralho das quadros todas já visto Está bonito Está bonito Há uma cena mesmo linda Há 6h30 a meter isto Temos uma horita hoje daquela merda Isto lá já uns e meia Há um E aí Não há uma merda Sejam lá. Vamos bem, já é aí toda esta vez. Este já começou. Este já começou, caralho. Este é o dos aviões? Não. Este tu dizes que é dos snipers só. Estes são todos dos snipers, pá. Um gajo. O ataque é um gajo. Está aí um gajo, Doc. Um gajo de dentro, pá. Onde há de baixo? Assim a spawn é em ti, acho em ti ou no Lion. E estava numa casa, não é? Estão lá adiante. Acho que começamos logo os objetivos todos, é? Já, temos que defender. Estão aqui boias, meu. Dentro da casa, de lá. Nós temos perdido os objetivos de Apple. Estão lá tantos, foda-se. Este é um. Puejo mesmo. Puejo dentro de casa. Isto é testemunhado. Esta arma não passa nada. Matou-me. Puta do caramba. Oh, arrasto-jandro merda. Está vir indo arrasto-jandro. Estão a vir pela direita, a flanquear-me já à direita. Muito mais para a direita que isso. Mais para a direita. Mãe. Canaves. Shon-me. Deixa por as giz. No. Tio 17 e não morreu. E não morreu outra vez, mais 50 e não morreu. E ainda morreu. Muito obrigado. Opa! 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 Estão no meio, mas... Estão no meio, estou só no meio. O peito que eu vi, caralho! Olha, ele está aqui em cima! Estão à esquerda! Estão à esquerda! Olha, esta merda não apaga! Não faz nada! Está aí! Opa! 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 Eles vêm aí! Eles vêm aí! Alguém tem granadas! Foda-se! 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 chaari team Opa, eu digo tudo do tanque, cuidado porque o tanque é... é mortaço Pequenos caralho Já vamos lá, vamos lá, vamos lá, como todos juntos, vamos todos lá Vou deixar-te que eu morrer com o Mortar, como é que ele não está a ver? É que ele se liga por dentro de gente Gente de merda Muito lá, eu gosto de andar aqui na casa Eu vou lá, mandar a mãe lá Eu não vou lá, vamos lá Vamos lá, filho, fazemos isso, vamos lá Para cá, vamos lá Para cá, vamos lá Não estão a ouvir tiros para cá, caralho Eu sei Não estouinhas com muita menstruação Está um tanque, alb록o Ali embaixo Está na direita Há 20, lindo que eu posso já Eu estou indo pelo mesmo caminho, ir ao B Vamos ver lá que vamos estar fazendo o restaurante Não estão mocrito Olha lá, olha lá... Está no Sniper, também Vamos lá, ele continua lá olhá-lo Bum, matei o Portak, aganda de 10 pontos para o que este país de galas Fugiu para a hora Flank, flank, flank e algo Alguma coisa me acertou Eu queria fugir da merda no ponto E vamos perder esta merda Bom, já estamos a perder o A, Doc Rivers volta para trás, estamos a perder o A Não sei, eles estão a nascer para lá atrás E o tanque dele está a jogar bem Para ganhar terreno O tanque dele está sempre entre o... Está a ganhar terreno Aos poucos vai andando, andando é morteiro E fazer tudo A gente não sei porque não temos tanque Olha, mais 4 que eu matei o Doron Não é isso Está feito, está feito Como é que querem ir? Para ver Então não, para o D se calhar Acho que por aqui para o D É mais fácil nem o B Estou a ver aqui por cima E o D deve estar carregado deles de frente Eu vou para o G Espera ai Será que chega lá Eu vou nascer nem vocês Estou a merda Mandei uma e vi que não estava lá em casa Merda, não fazem nada Perdem os objetivos de todos os planos para... Estou a ver Estava no fim Em contato Está em contato Está em contato Está em contato Estou a ver E o que é que se foda-te? O que era que era lá? Tão dois! Tão dois! Tão um deitado e um em pé! Foda-te! Tão dois de soro, meu! É só outra carro! Tava dezesseis e tá o outro também soro! Enquanto eu... Depois de eu ter morrido... Depois de eu ter morrido... Nedeu e não deu pra se monar no dia! Nedeu e não deu pra se monar no dia! E aqui tá outra! Acho que é só o outro e outro e outro! Vamos perder o tempo! Foda-te! Tive a manilha! Eee a sério! Olha! Mantém os dois lá! Que é incendiário! Mantém dois que é incendiário! Dá-me-res! 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 Baromner! Não dá-me-res! Dá quatro metros e não dá-res! Queres ver o número do caralho? Já aqui eu gosto! Cinco metros e não dá-res! Vazou! Vazou! Opa! Nogento! Estás sozinho! Vazou! 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 Não deixe-me a esquerda A esquerda até a frente Eles estão aqui, eles estão aqui Eles querem andar a guerra Estamos a perder ele O homem que está ali É o nosso Dá pra ver o Eddie Está aqui um sniper Vou matar um sniper É que nos! Não tem um tank! Não vou entrar! Vou matar 3 snipers agora 3 snipers! E o mei indicaram a usar o sniper Graças a Deus Achar! 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 O que é que está a virar esta merda toda? Como é que o gajo me mata, meu? Matou-nos aos dois Tem um gajo ao meio Está feito em uma vez Está merece, está merece isso Tem um gajo à direita Tem um gajo à direita Achar um gajo Está fora à direita Está mais de uma vez Criar uns 5 os dois Está super Este time é bem bem Porque o inimigo está aqui dentro da sua resposta Este time é muito mal Estão ir ao deal Daí têm um oito Deu! O que é isso? Estão lá embaixo? Aqui, fecha o manichol! Estás aí para aí abaixo? Não fui nenhuma vez. Estou ali em casa. 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 Pois puderam ter morrido. Ei, Jesus. Não se mataram. Não foi nada não. Estão em Rodi. Este cara já matou duas vezes de caçadeira. Um cara da DICE. Estão em casa. Estão em casa. Estou ali em casa. 3, 8. Estou ali em casa. Estou ali em casa. Estão ali em casa, Evan. Estou ali em casa. Estão ali em casa. São ali em casa. Estão ali em casa. Estou ali em casa, son moveset. Eu tenho mesmo agora a ter contigo Ah, manda-me um mês fora Oh, ajudem caralho Foda-se! Isso não se pode Só de ganhar aguentar esta merda Eu vou fode-e Não é possível Eu vou flammear eles, foda-se! Sulta, cabrão Gente de merda Se não se absorve todo o mapa Estão me colocando esses mapas Estão me colocando esses mapas Estão me colocando esses mapas Olha... Como é que este gajo me dispara sem me estar a ver? Esse duro de merda Caraca, olha agora se me desce uma granada Caraca, sai Estou me desce a ficar a correr mais Esse gajo já está de parada Estou aqui atrás Esse SP merda Ah, merda Estou a ter estrigar e entrei aqui a matar-se Estou a ter na agosto Estou a ter uma tirada Enggando os municípios Em seguida Estou a ter um بعد Eu tenho um equipamento deles, oh! Oh, doido! Oh, não tem todos para o lado, meu! Não sei! Foda-se! Já estamos lá! Foda-se! Eu vou privar esta merda, pô! Foda-se! Ah, merda, lindo! Foda-se! 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 Eles têm dois, tem... Ah, superficial! Que pariu, meu! Olha, o médica que passa por mim e não dá merda cê... Mas o equipa é muito má, o equipa é muito má mesmo... Nós estamos nos primeiros lugares, tiramos o live, pronto. Tem ali aquele score maravilhoso de sniper. E vai contínuo de sniper? Não sabes jogar de sniper no jogo de sniper. Oh Miguel, eu não estou a jogar de sniper. Estavas, estavas, estavas. Estavas também porque não és de sniper. Estou de para belo desde o início. Quando os jogos fechados jogas melhor que tu. Está bem. Estou a jogar de para belo desde o início do jogo. Estava a jogar de para belo desde o início do jogo. Estava a jogar de para belo desde o início do jogo. O primeiro round. O primeiro round. Já morri doze, onze vezes. Tive uma vez shot sniper. Do resto, há onze vezes morrer. Eu morri onze também. Esta caixada de morto, eu morri onze vezes. Como é que nós temos uma equipa de merda aqui? Até porque não fazem uma merda. Mas estamos a ver as merda. Estava a ter sido. Eu devia brincar. Se tivesse um chiquinho. Agora a capa o leito vai ser um minuto. Ai, vai. Capo ou merda. Capo ou merda mesmo. Vou jogar um bocado. O primeiro não. Capo ou merda é difícil. É difícil. Mas qual é o que a gente chegou a bocado? O primeiro que chegámos a bocado. O primeiro que chegámos a bocado. Nós nem sequer estamos em coisa. A sério. Mas é uma merda. Então, o primeiro que chegámos a bocado. Fala. As. 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 A. As. 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 Oh mama! Fucking ready! Aí somos nós a atacar, perdemos a brocha Você já entrado? Que merda pá! Oi Natal! Vai começar loading, é que só agora é que fiz o loading Vou achar que cá estamos Só agora é que me fiz o loading É loading Não tem nada a ver com isso Mas é estranho que o jogo está no SC3 Como é que é para o leiragem? Olha o nome mesmo L131 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 L141 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 Eu não posso entrar para lá para o objetivo. O quê? Morreu o Stalona? Outra vez. Não morreu nada. É fã, companheira. Ou seja, não vou ver o Stalona. Vai, deixa as olhadas. Estão, estão aí a direita. Estão aí à direita, à tua direita. Estão aí a direita. Estão aí? Estão a fazer rush. Vai lá para cá. Sozinho caralho. Sozinho. Não ligou-me hoje. Quero ir para cá. Mas para aqui por um dia, cara. Enquanto eu não acabar aquilo não vale a pena. Mas ao primeiro acabar aquilo... Aquilo é Silverstone, Silverstone Lamborghini, não é? Qual? Aqueles carregais Ah não, sai onde é para aqui, temos que jogar todos junto ao hotel, mapas novos e vai jogar tudo aqui É sobre um de carvalho, oh caralho, todas Que idioma, que idioma matam o que? Fora avançem, avançem e pronto, sniper merda, sniper merda O pessoal está a ficar por lá, a plantar-se a ver a montanha Já com o 0-4, sniper merda, vou pôr o sniper na manhã É inacreditável ele é É que o homem é um dos que dispara aí Não é, não é, não é, vocês por aí, pá, Silver, Silver O que se posso pôr x Eu acho que as coisas já vão fazer Estou a avançar Não avançam? Por que não avançam? Você avançam Não vai ter que passar Acho que é só o Miguel, caralho Não, não estou a sessouro, olha só Estou a sessouro, párares Senão eu não voles Não vou eu não Não vou eu não É que o menino estava a fazer com eles Não estou a sessouro, não me entendo Estou a sessouro, não me entendo Bora, o Awa está ali, mandei para lá as guias, bora E está um mais abaixo Granadas e o caralho O que é isto? O que é isto? O que é esta mesmo? Pronto, morri Avião no 05 de guerra Estes temos para o mal para raro Eu já preciso pôr aqui as guias, caralho Ah temos ali um gajo a flanquear nos em cima Olha aqui atrás, ali ó Depois não mandei a minha guia já Bom! Não, morrei de sniper outra vez Isto é só no gentes de sniper mesmo Gentes Estou no gentes Ai que merda Isto fogem, filha da puta É isso Está aqui atrás Está aqui atrás Está aqui atrás Está aqui atrás É um remédio, é um remédio É um remédio, é um remédio Caralho Opa, opa É um remédio, olha essa lopo Olha essa lopo Há cá um gajo onde tu está, veja um amigo a morreres, está mesmo a ir a morrer agora, não esquece Se alguém tem um sanitário Fazemos o objetivo, só temos a merda do arco Deixa eu... esquece Tem um carro Estes mapas, eu não estou a curtir nada a estes mapas Isto é único, eu não curtirai as escrituras Não, três mapas, novas armas, novas designações Eu não estou a curtir porque é assim, é impossível jogar isto Tu em qualquer um dos mapas estás constantemente a levar tiros, constantemente a ser bombardeado Como nos outros Como no planeta Apocalipse Não, não era Não era, não era É confusão máxima Estes mapas estão bem desenhados para se concentrar Olha, tu não vais gostar nada destes mapas Nada Aqui não há 6 spots para que tu estás Vai para cá sim para aparecer alguém no lado ou do outro ou por lá Não há 3 pontos para se concentrar Estes são grandes A entusiasta eu curti, por acaso Eu não sou nada O anterior e o outro O da puta mata à noite é fixe Eu não estou a すadual, só para sair Não há 500 metros, ele está Vem, 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 vem. Já estou a levar a sniper. Os gentes de merda. Eles estão a defender, só está a atacar a mão. Não está porque não estamos juntos. Temos um avião que anda lá atrás, fazendo isso. Agora lá que já conseguimos voar. Já não é mal todo. Onde é que aquele gajo me meteu? Onde é que aquele gajo me meteu? Fossem! Mais quatro Fossem! Eu não estou a passar os mentais Papa, p***! Isso é sério, p***! Eu não estou a conseguir jogar nada Olha, como é que é? Eu estou a sair de 29 O que é que acontece? Fossem? Saldades, sextas! Fossem mesmo? O favor que eu chatei é andar De reunião com gajo, Fossem com gajo Fossem com gajo Fossem caminhos Mas as balas aqui nstockam na média Fossem caminhos Porque eu quinta posso, mas vou jantar e volto para casa. Lá quinta nunca posso sair. Vou sair um bocado só se depois já saís toda sábado. Posso sair até à meia-noite. Posso sair. Mas nunca é o mesmo apoio. Não sei este rapaz. Não é porque estás a gravar que tu estás a dizer o que é barbaridade sobre o tiro. Ele já está a pedir a semano. O tiro não é o que é. É o que é reconhecido. Ah, mas não é outra onda. Estão por cima estando na esquerda. O que é que eu tenho que fazer? Eu não sei Oh não, eu quero que alguma coisa aqui Eu quero que alguma coisa aqui Eu quero que alguma coisa aqui Não, não estou a esperar que me digam Eu tinha 80 gás 80 gás, esquece Eu vou fazer 81 amigo Eu quero que pareça Eu conheço o dono daquilo Vista, resumir ao Quarassa, é amigo do pessoal do Quarassa Também para estar a ligar Oh pá, mas gente de merda Eu tenho que ser metado das mesas Depois o quê? Se eu tiver a oportunidade e estás-me aqui a trabalhar Sério Se fosse para ter formação Se fosse para ter formação Era uma coisa Depois falei com o Joaquim e ele disse-me que era Para começar a trabalhar já Eu já estava no ré, caralho Sério, tinha que ter formação Mas se calhar não estava para isso Eu a partir daí Nem fiz mais nada Claro O meu pai também conhece-te a um gás também E diz-me mas se quiseres eu falo com eles assim Ah pá, não, não porque eu falei com o E ia dar merda Chegávamos lá e ficávamos a olhar para aqui Oh pá, não É que eu vou explicar depois Só porque eu vou dar umas coisas Depois eles foram E agora vens para aqui Vamos fazer nada O pessoal vai se percalhar Ah cá, deixa para o Miguel e o Pedro E pronto E aí E aí E aí E aí E aí Se fosse para estágio ou para tipo Para ter formação Eu não sei o que Não sei o que Não se quer era para formação Só era para começar a trabalhar Olha Não sei o que que eu vou dar Mas não sei o que Ah pá Sim Não sei o que Ah pá Não sei o que 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 Ah pá Foda-se do cheiro É a carne. Isto deve ser fixe. Não, deve ser fixe. É o rebaixo. Começas ao rebaixo. Não, comece os seus objetivos. Descararão. Eles fizeram uma boa arma. O que é que é meio de Rally? O que é que é meio de Rally? Dirt Rally. Dirt. Aguente. A loja do... A loja do... Do Gira. A Urbicult. Já vende líquidos de... CDB. Só para a loja de Rally. Mas isso não é tempo. Não, não basta. Acho que não é tempo. De vários que fizeram. Super Lemonade. A sério? O Gabriel também tem. O Gabriel tem. Havia um último Holanda. A base zero da batia. Ele não vai. Ele não pode bater. Não sei o que é. Eu acho que vai. Não, isso é caseiro. É caseiro. Não, isso é caseiro. Não, isso é caseiro. Só tivesse um cadáver frasco. Não, isso é caseiro. Não, isso é caseiro. Mas era fixe. Não, isso é caseiro. Não, isso é caseiro. Malha do caralho. Olha, o primeiro que a gente chegou é que é fixe. Não sei qual é. É o... É o... Ou é o River... Ou é o River... É, é isso é mais fixe. O River-Somme. Também não sei. Não, o River-Somme é o anterior. Caralho. Agora também não sei. É o outro, o River-Somme é o anterior. É o que tem ali. Não queres não. É que é estas casamatas. Vamos todos para os aviões. Por causa dos aviões. Não quero dizer. Só se podemos esperar. Este aqui estamos com ping-alto e estamos com equipa de merda. E vou sair deste servidor. Ah, meu. Então é para sair, não é? Olha, estava ali um. No Highlights. Bom. Quitting. Acho que amanhã ia estar outra vez de alfiasão. Foda-se. Estava mesmo. Hoje fiquei no meu menor. Tem custo. Com o vinho e o brutal. É primavera. Olha, amanhã vai estar igual. Amanhã 18. Quinta 16. Sexta 16. Quando é fim de semana esta coisa. Estou de fogo. Um caguito. Este fim de semana vai estar bom até domingo. E para a semana é chuva. Segunda chuva. Terça chuva. Mas não tenho nada a gastar. Já foi muito. Este mês. Estou. Nem para as meninas tenho. Como a outra para as meninas. Liga-me logo. Eu já queria combinar consigo para lhe pagar. Para lhe pagar. Então eu só fiz o dia de ontem. Estou a entrar aqui num dos aviões. Estão os dias, não é? Vem cá a trazer. Estão mil euros. Estão aos dias. Estão ali embaixo. Estão ali abaixo. Estão bem. Estão aqui a duas horas. Todas. O que é? O lamborghini. E agora? O que é que é na meia noite? Ou na meia noite, dia? Na meia noite é álvia de porta daqui a 45 minutos. 45 segundos. De 7 em suas ordens. Outras de mim. Eu tenho. E esse já não dá para ir. Eu só consegui ir para dois, para o clássico, o que é daqui a uma hora. Este é novo, Miguel, eu não tenho de ser os aviões. Hã? Há dois mapas de aviões, pá. Eu vou me inscrever neste, oh Pedro, é tudo igual. Inscreve num qualquer, e há... Não, é daqui a dois dias, vou só naquela, não me bato, nem saio da pista. É um que é por cima de uma cidade, eu só tenho um já por cima de umas montanhas de neve. Ah, já. É os GTMs. Ah, e os GTM. Inscreve, caralho, estavas a fazer bom tempo. Inscreve, caralho. Nós estamos num... Esse GTM é esse. Tem Zeppelins e todos os tipos de aviões. Vamos ver o que é isso. Sábado, sexta, não é quinta e sexta, quinta e sexta podes ir os dois dias. Esta semana não posso, cara. É quinta. É quinta ou sexta. É que horas? Isto aqui é diferente. Só porque estou melhor o dia, às duas da manhã. Isto é Londres, pá. Isto é Londres. Pô, às duas da manhã. Ah, não, olha, posso, o Mogelo. Isto é por cima de Londres, doutor. Eu esse GTM 90 não vou mais. Olha, neste posso, nos BMs. Neste 235i, que é isto. Isto é altamente, meu. Eu corto esses ferritos. Como é que se chama? É BMs que aí? 235i. Olha, escasso. É um M2 com menos merdinhas. Pronto. E é em Mogelo. Os GTM 90 já segue porque é boé de tartas. Às duas da manhã. É a hora que um gajo já está a roxar. Foda-se. Esses ferritos bem afinados parecem merda-me também. Seis dias. Seis dias em Mogelo. Portanto, já houve uma, duas. Já houve duas corridas anteriores. Olha, nós juntamos todos numa squad com vinha que é para a gente... Isto... Pois. Vocês já não estão caros. Não estão caros. Olha, se vocês virem aviões da squad, coleçam eles. Ai, que caralho. Vou se extinguir estas fotos. Foda-se. Caralho. Porque isto em esquadrão é o quê? Se vocês repararem, estes também andam todos juntos. É este é o M235i. É isto. Estava aqui. 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 Fecheira. Vocêван de vinho não Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui, fazendo tudo. Estava aqui. Branca. Estava aqui. Estava ali. Mas isso deve ser Ion Balls Ion Balls Quando ele estiver a falar de vela o Brazuca não lhe atingiu mais o telefone Já estava a dizer Pois até quando acabais esse site Vais ter que acabar Oh filho, perdi aí, perdi Mas para o Brazuca ter tido há 10 minutos Oh pá, tu ouvi as notícias dos meus membros do grupo de trabalho e partiu uma carreira Olha, tem um funcionamento Tem um funcionamento Tem um funcionamento Faz-te uma trabalha O final está saído, não teve uma justiça Querem pagar, é logo Vá cá Vai nada Lauf de chave, é muito grande Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Eu sei Uh, cobrou-me de carvalho Tô no Zeppelin No ataque plane Está lá a ver assim Veja no Zepto e dá uma perda Zepto não fica de parado, o pessoal não anda ai É que agora nem dá para fora Vejam lá os pontos que eles têm e que nós temos Nós temos que morrer daqui Que senhora Só craques Olha, a gente pode ir juntos Essa pantilha da moda fala de ficado Isto que de novo É este tênis moda Demora dois dias Quatro, isto é feito Os pães, o outro A preta A preta A preta Adidas, new bellows, azuis Isto é feito Isto é feito, mas de novo Para A preta A preta O que é isto? Tem um monte de Temos já a cobrança Temos sempre que não ia já andar bem Já no Battlefield 4 também havia este modo de jogo E eram os craques todos a andar, não tínhamos hipótese É, era mesmo impossível Impossível Todas sofram Ativso Temos que ativar Temos que ativar Temos que ativar Ah, tenho uma missão aqui. Puxo, para acionalizar minha mão aqui? Matirá, para acionar a marca. Ah, mas ela está à casa onde são ativos, mas eu não só nem nada, não me lembro. O que você tem já já vira a gente? Custa.. 300, 400 mil, 200 euros, então na minha meta eu já vejo 50 euros. Olha, o que é que é essa merda que está aqui fora, no meio de um motor, um tremendo amarelo, aliás, eu não tenho certeza de vida. É porque vais com muita velocidade, caralho. Não podes conduzir, caralho. Ah, vais a puxar o motor. Vais a fazer a caixa, ou o motor, ou uma galhada? Não, é que não podes conduzir. Deixei mais os velocidades para fazer. Claro, senão partes logo o motor. Todas essas gêneras gizzi são horríveis. Os fãs não cabem delas a 39 também neste site, que eu estou a dizer, 39. 39 todas as vans, qualquer um. É as vans bonitas, essas gizzi são as de Xalomon, mais dovela. Essas gizzi são mais cana por causa disso, custam todas 300, 400. Não existem em todas as lojas. São horríveis todos. É para os mitras. Sem sapatilha de mitra. É horrível, é escuro. Pá, andares com o calcalhar à mostra. Um calço ou só de treino aportado. Caraceli. Só que tem que sair. Desculpa. São sapatilhas de 300 euros. Mais baratas custam 300 euros. E não há em todas as lojas. Mas olha aqui as vans, ninguém que não espete. E as novelas também. Ali na base. Estas gizzi são boas. Estas gizzi são boas. Poda-se de que caralho. De nove a Eris. Houve estas gizzi. Feira ou sábado logo. Estas gizzi estão lá no Porto. Numa loja de adidas no Porto. As originais. Não vendem mais nenhuma loja de adidas em Portugal. Ainda não há em todas as lojas. E não há todos os modelos. Como é agora? Não tem nada disso. As novelas são fixas. Também não. Não sabe. As novelas são fixas. De nada. Paristas! Dá pra arranjar! Tem tempo de dar pra arranjar! Pai, as pessoas! Xuxuxux! Tá vindo aí, se passa a gente? Xuxuxux! 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 E aí tem This Thank you Isto são imagens dos originais! Como é óbvio que eles estão a tirar a imagens Tá vindo! True! Retrou... Retrou! 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 Aqui não há algumas que você... ... Imagina um história pros denotes ... Não há notas que dão aboutas a cigana acolhata A خalecia queoidце permanece Para que? Valeu! Ai, vou comprar o mesmo velho! Ai, eu fiz cinco euros! Ai, eu estou com conta da minha cara toda! Ai, eu faço mais barato! Assim! Esse é Splai 350. Tem muito bonitas! São essas, são as Gs. Boa! Trai neiras do caralho! Isso por baixo é do Sfera Obito! São horríveis! Estas devem sair de cartão! Tritina ou palmas do Sfera Obito! As Gs que são horríveis! São estas, olha! São... Olha você daqui! Horríveis, horríveis, horríveis! Olha, só essas que me caí no Discord, olha! Horríveis! Essa merda, foda-se! Nem para ir cagar ao mundo! O... 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 Tu não quer tirar toda nacais! Oério? Acai a nova linha Hara! Ou então neste mundo ela ! Ele elevou minha ansiedade! Masostos do esgarei! Acai a Acai a pregnancy! Acai a Terraol! Toda a gente também agora tem umas destas mesmo. New Valancy. New Valancy. Por acal tem umas mesmas vens de castelhos altamente. Eu comprei vens de botas. Vens de botas de inverno, são essas. Ah, pois claro. E depois chega mesmo a casa isso que a gente vê aqui. Eu nunca comprei e encontrei isto agora. Está na publicidade de Facebook. Estão a dizer nos comentários que recebem. Tem uma cobrança. Não, eu comprei as em dezembro, oh Miguel. Eu sei. Mas se calhar encontras na feira ali ou sábado, Doc. Não. Encontras, encontras, caraca. E as adidas pelo menos vias lá aqui há dois ou três meses. São verdidas. São verdidas. 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 Trocamos. São como estas, caraca. Isto é tudo na mesmo sítio. Feira, tá? Tudo. Já lhei algumas até tem bom aspecto. Quem é que está a entrar no... Eles tinham aqui foto das vans na mão, sem ser... Estás a entrar no outro servidor, Miguel? Ai, eu não tenho a montagem da mão dos páginas. Vamos pegar a aposição... ...não... ...não... ...perdutos. Eu comprei nos saldos, hoje vamos de inverno, que tem panela por dentro de cada saldo. Também as aqui tem, só que aqui é foto, nota-se que não é das originais. Mas há várias coisas. Você já está nas testas? Olha lá, as últimas escalas. Não. Fui, porra, foi, ajuda-me. O cara está lá no site. Não foi nada, eu comprei ela. Não, acho que eu comprei que estavam 110 euros e eu comprei por dentro. É um minuto, sim. Você sabia que tinhas comprado a 10, velho? Não, não, não. Não, não, não é ela. Não, não, não. As pessoas montem, montem o vídeo. Montem o vídeo. Mas estou aqui a ver este tio Belas que ela tem na mão cheias de cola atrás. Por isso é que as marcas... As originais... Para... Para os... Para a forma lá desse... Para a primeira é que tu lá já escolhado. Para... A bonita branca é muito bonita. Toda branca com a sola branca. Melhor não há. É bom. São horríveis. Foda-se. Gostei. Sapatilha do Padreira. É mesmo isto. Olha esta última. Isto é a Padreira ao máximo. Temos perdido o Objetivo Butter. Tem o Biqueira daça? Tem o Biqueira daça ou não tem o Biqueira? Não deixe-os pegar o Objetivo. Não deixe-os pegar o Objetivo. Só que o Biqueira daça é que... É o Padreira. Essa é só falta. Sim. Com o Flamel L, por favor. Com 26 aéreas. Sim, mas que foram mais baratas. Estas são muito difíceis. Mas isso é da não para o Inverno. Isto... Estão bem defianta. Isto é um... É um... Estão bem defianta. Já me viram para o Alar. Estas são grigas que vão lá para lá. Que há isso? Eu vou matar a Biqueira. Não há nada! Iam ter o pé sempre suadinho. Suad assim, há que o cheiro de verão. Humm, o que é esse aroma? Os gás eles também não gostam. Os gás eles não gostam. Comprais new velas e comprarias com uma bocata dessa merda Pô, é muito tarde o mundo anda com new velas, agora Jumbar antes de ver, mas Jumbar está assentado Antes de parar começas a olhar para o chute para o lado E N 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 S E estas pretas normais da Vans também Da Vans, estas também de água E boa delas tem este risco que há de sair Oh claro, são estas Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Autentic vence! Esparte o ponto Pt. 32 horas e 20 horas! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não veem nada! Velha! Vemos o objetivo! Deve! Porra! Vem cá! Devia! Deve! Vem cá! Você quer que eu peguei a você? O jogo está todo lagado, desculpem lá, mas está todo lagado. O jogo está todo lagado. O jogo está todo lagado. Foda-meu. 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 Esta merda está com um bug qualquer. Não está a usar a placa gráfica. Zero por cento. Só usa por favor. Atenimento rápido e não tenho queixas de bebidas. Atenimento rápido e não tenho queixas de bebidas. Atenimento de boa qualidade. Só tenho uma crítica. Tchau. Tchau.